E aí, o que é pessoal? Vamos lá. Estamos jogando Def Jam Fight for New York. Vamos lá. Vai ter três pessoas esta vez. Vamos lá, cadambo C. Partiu, Def Jam Fight for New York. Então, vamos lá, cadambo. Ah, chato. Ah, shit. Time to get it on, baby! Ah, shit. We're gonna have to bless. Ah, multi. Bye-bye, Taft. I feel bad for you. You shouldn't be involved with this mess at all. Get back! Get back! Bring the fame, baby! Olha isso, olha isso, isso é chile, né? Boom! Bum! 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 Ahahahah, cara! Olha isso! Obrigado por receber a Blast Wish you luck É isso aí É isso aí Isso pode ser feito Tirei o topo É isso aí Você vê isso? Agora você está pronto Starzau Goddamit Wow, damn it O que quer essa coisa aqui? Hahaha! Não foi! F***! Esse match foi uma coisa difícil! Meu Deus! Obrigado por assistir! Espero que você goste desse vídeo! E até a próxima! Galera! Essa partida foi f***! Foi f*** essa partida! Espero que vocês tenham gostado! Obrigado por assistir! Vejo vocês na próxima! Valeu!